Muito bom dia mais uma vez a você que acompanha pela Rádio Prefeitura de São Leopoldo mais uma transmissão ao vivo diretamente da sala de reuniões do gabinete do prefeito em instantes diversas lideranças comunitárias, lideranças políticas que fazem presente na sala de reuniões do gabinete do prefeito em instantes deverá então ter assinado o convênio com o banco de materiais resumindo para você, é uma iniciativa do governo juntamente com uma entidade civil que recebe materiais inutilizados ou materiais novos de construção para a construção de habitações já na sequência pelo comando do protocolo da superintendente de comunicação social da prefeitura Gabriela Santos já já inicia então o nosso evento presentes prefeito Alivanazzi secretário-geral de governo Nelson Spolaor Miguel Rosseto está aqui visível no ex-prefeito de Novo Hamburgo mais secretários da administração local agora sim no comando de Ana Gabela dos Santos a prefeitura municipal de São Leopoldo das boas-vindas a todos e todas no ato de assinatura de convênio do banco de materiais de construção do município de São Leopoldo o banco de materiais de construção foi criado pela lei número 923 de 2022 sancionado em fevereiro deste ano e é responsável por receber recondicionar, guardar, distribuir e controlar o estoque e a saída de materiais resíduos sólidos utilizados em obras sobras de matérias-primas provenientes de doações e aquisições este projeto foi desenvolvido de forma colaborativa por alunos integrantes do grupo dos engenheiros pela comunidade e por professores do programa de pós-graduação em engenharia civil da Unicinos membros dos grupos de pesquisa materiais de construção e número de caracterização de materiais estão conosco as seguintes autoridades o prefeito de São Leopoldo senhor Alívar Razi o deputado estadual eleito senhor Guilherme Rosseto o secretário-geral de governo senhor Nelson Espolamor o ex-prefeito de Novo Hamburgo senhor Tarcísio Ziberman a secretária de habitação senhora Andréa Camilo Rodrigues o coordenador do programa de pós-graduação em engenharia civil domicinos professor Maurício Môncio o professor e coordenador do núcleo de caracterização de materiais e participante do observatório municipal de mudanças climáticas senhor Alguero Comendos Moraes representando engenheiros pela comunidade senhor Naiton Luiz Gama representando aqui um dos coordenadores da frente moradia pão e trabalho senhor Fábio Simbrício e também senhor Jair Santos agradecemos também o secretário do meio ambiente senhor Anderson Eter a diretora do PROCON senhora Neuza Zedredo o superintendente da defesa civil senhor Paulo Borges a secretária de direitos humanos senhora Nadir Maria de Jesus a presidenta do CONTIN senhora Eliane Morim e as representações da Isaura Maia Caantos Acaer e Cojavit que se fazem aqui presentes conosco para fazer a saudação inicial convido para que venha à frente a secretária de habitação senhora Andréa Camila Rodrigues bom dia a todos e a todas quero cumprimentar aqui o prefeito Alivanazzi Miguel Receto Fábio Simbrício e o Jair representam o movimento frente moradia do trabalho o Naiton que é dos engenheiros pela comunidade o Carlos que é o professor do Avisinos o Maurício como já foram todos citados aqui cumprimentar o Paulo da defesa civil o secretário Anderson a Neuza do PROCON a Eliane do CONDI a Jussara na secretária de junta e com a Jussara eu quero cumprimentar toda a secretaria de habitação que vem fazendo aí um trabalho unificado para conseguir chegar nessas burocracias aí cumprimentar aqui o Tarcísio que está conosco a Nadir enfim vocês sabem que eu não sou muito das cumprimentações né então eu acho que hoje é um dia muito importante estava eu aqui analisando antes desse convênio que vai ser assinado hoje desse importante projeto foi apresentado pelo Naito né em 2021 fevereiro de 2021 então se passaram aí quase dois anos né então se o ano que vem fevereiro seriam dois anos de uma ideia né um sonho que tinha e uma necessidade que a cidade tenha porque a cidade necessita desse banco de materiais e esse é um piloto é uma experiência então a gente discutiu muito conversou muito divergiu muito acertamos muito a Unicinos aqui no papel fundamental e hoje a gente chegou então nesse momento de assinatura desse convênio foram inúmeras dificuldades né aprovar a lei na câmara modificar a lei mudar as estruturas para que ele seja tornado real então acredito que esse projeto como piloto deverá só crescer né esse é um primeiro é um embrião que está sendo feito hoje um convênio de 102 mil reais que vai possibilitar as famílias as pessoas necessitarem algum tipo de material de construção acessar porque nem sempre as pessoas as famílias precisam de uma casa inteira nem sempre a demanda ela é simples mas a pessoa não consegue resolver e a casa vai deteriorando e vai deteriorando então tendo banco de materiais com a parceria de toda a sociedade aonde doem materiais aonde quando tirar algum material da sua casa ou da sua empresa né repasse o banco de materiais o banco de materiais faz esse repasse para a família necessitada a gente está no caminho de reutilização dos materiais que vai preservar as moradias nem só moradias né porque tem também associação de moradores prédios são diversas possibilidades então hoje está sendo plantada uma semente e eu tenho certeza que ela vai multiplicar muito e que daqui a um tempo esse banco de materiais vai ser gigante então parabéns a todos e boa luta muito obrigada secretária Andréia também agradeço aqui a presença do senhor Gilmar que está representando o gabinete do vereador Nestor convido agora para que venha fazer uso da palavra um dos coordenadores da frente moradia bom e trabalho senhor Jair Santos bom dia a todas e todos eu lembrei agora um pouquinho do como nasceu a nossa parceria com um café na rua na rua grande e hoje a gente está aqui realizando e transformando em realidade uma uma proposta que na primeira vez que o Naito passou para nós parecia loucura e a nossa loucura hoje está aqui sendo transformada nesse convênio o primeiro de muitos vale ressaltar que não foi fácil que não não teve moleza para a gente discutir debater ou ver não ou ver sim não vai dar certo vai dar certo e hoje a gente está aqui representando alguns grupos nós como cooperativa o o Naito como engenheiro da comunidade para tentar transformar e realizar algumas tarefas muito difíceis está no fim não vai ser fácil muito trabalho para nós mas a gente tem a convicção e a certeza de que a gente escolheu isso para que a gente consiga realizar e consiga transformar algumas realidades que a gente tem hoje da dificuldade de conseguir um material a gente sabe que é difícil a gente sabe que tem dificuldade toda a cidade a gente tem esse problema por nós como coisa a gente por ficar afastado da cidade e não termos uma linha direta com isso acredito que o banco de materiais venha de uma forma ou de outra ajudar e a transformar muitas vidas muitas pessoas vão ser beneficiadas com a nossa iniciativa e eu espero que não pare por aqui eu espero que evolua eu espero que venham mais parceiros eu espero que venham mais pessoas eu espero que acreditem como teve muita gente que no princípio não acreditou e hoje estão aqui com a gente eu fico feliz em fazer parte eu espero que mais pessoas venham participar e espero que seja o primeiro de muitos convênios assinados com a prefeitura de São Paulo obrigado muito obrigado senhor Jair convido agora o professor e o coordenador no número de caracterização de materiais normais e participante do observatório municipal de mudanças climáticas senhor Carlos Alberto Mendes Moraes bom dia em nome do prefeito Arivanazzi eu cumprimento a todas as autoridades e a todo o pessoal que está aqui presente de todas as esferas do município de São Leopoldo é um prazer é um prazer estar aqui novamente olho para o Anderson e vejo que a gente tem nos últimos dois anos trazido bastante oportunidades em conjunto com a prefeitura de São Leopoldo e essa certamente será mais uma a gente poder trabalhar junto nós da universidade o que nós temos que nos comprometer aqui é que além de ter contribuído com esse processo na construção da lei no apoio aos engenheiros pela comunidade já há muitos anos é também de dar continuidade e trazer melhorias no setor da construção civil mas a gente vê que também vai trazer benefícios em outras áreas uma vez que a gente consegue evitar que os materiais da construção civil que sobram na escola parem muitas vezes em locais inadequados a gente vai também trazer benefícios para a cidade na medida em que esses locais deixarão de ser utilizados em termos ambientais em termos de ocupação do solo a gente precisa ter esse olhar então esse trabalho é um trabalho de novo eu sempre insisto numa palavrinha aqui ele é transversal ele não é somente de um grupo dos colegas das ocupações mas ele é de todo o município e aí ele vai dar certo se todo o município entender que essa proposta é uma proposta para evitar que a gente gere mais resíduos para evitar que a gente emita menos emissões de carbono porque tem uma relação direta aqui também nós que somos do observatório para as mudanças climáticas também faz parte dos objetivos do observatório buscar reduzir emissões que estão relacionadas à geração de resíduos obrigado muito obrigado professor Carlos convido agora o professor Maurício Manso coordenador do programa de pós produtos da engenharia civil domicípio para fazer uso da palavra ok muito obrigado não dá para subir mais um microfone me abaixo mas em nome do prefeito Alipanaz também cumprimento todas as autoridades todos os representantes da sociedade civil aqui representados está muito bonita essa sala faltou o Nathan disse que enchei a sala e faltou espaço mas o que representa de fato a importância dessa iniciativa e eu falo aqui hoje também representando a escola politécnica da Unicinos em nome do professor Sando Rigo o nosso pecano e também a reitoria da Unicinos que vem apoiando esse nosso trabalho já há muito tempo eu estava lembrando aqui quando nós fundamos esse núcleo inicialmente chamado Engenheiros Sem Fronteiras lá em 2014 sempre fomos muito acolhidos dentro da Unicinos mais recentemente denominados Engenheiros pela comunidade e pensamos a fundação desse núcleo para oportunizar que os alunos pudessem colocar em prática aqueles conhecimentos que estavam adquiridos dentro da sala de aula mas em prol da melhoria das condições de vida das pessoas muitas vezes se fala que a engenharia é uma ciência exata eu digo que a engenharia ela não é nem ciência e nem exata na verdade a gente pensa que a engenharia é número não a engenharia a engenharia de verdade ela é feita por pessoas para pessoas engenharia envolve ciência mas é a aplicação de conhecimento a aplicação de fundamentos científicos para a melhoria da condição de vida das pessoas esse é o nosso objetivo é por isso que a gente vem trabalhando dentro dessa linha e isso é muito bem representado por essa iniciativa aqui do Banco de Materiais e um outro ponto que eu acho que é fundamental e a gente percebe muito bem nessa iniciativa a gente está construindo dentro daquele digamos estamos baseados naquele tripé fundamental que se fala da tríplice hélice que é a integração universidade o poder público as empresas mas indo até um pouco além e hoje em dia se fala muito na quinta na hélice quítupla na quítupla quítupla é bonito mas por que além da sociedade além do governo além das empresas além da universidade é fundamental o papel da sociedade civil organizada e com foco no meio ambiente com foco nas questões ambientais e esse trabalho do Banco de Materiais também como o professor Cláudio Carlos muito bem falou aqui envolve diretamente as questões ambientais e também a participação da sociedade então muito obrigado que nervoso com tantas autoridades é isso que eu gostaria de falar muito obrigado muito obrigado professor Malice pela sua fala convido agora o senhor Maicon Luiz Gama e o projeto Engenheiros pela Comunidade para fazer uso da palavra bom dia amigos amigas é uma alegria muito grande estar aqui hoje assinando esse convênio de uma luta que faz mais tempo ainda né André eu lembro que quando o secretário de escola hora era secretário da habitação ainda a gente fez uma reunião acerca das possibilidades de um banco de materiais que tinha sido uma das principais demandas de uma missão em defesa pela moradia digna nas ocupações urbanas de São Leopoldo que a gente fez lá no início de 2019 e uma das principais demandas que surgiam eram pequenas demandas mas que quando se via era uma bola de neve imensa e que fazia uma diferença fundamental para a organização das comunidades né a gente falou aqui muito até agora na questão do aperfeiçamento só das moradias mas a gente está falando também de às vezes uma comunidade que não tem uma associação de bairro digna para se organizar para receber programas da prefeitura políticas da prefeitura uma cooperativa de bairro às vezes que está numa situação difícil né às vezes tem bairro como acontecia lá na Estagled não tinha nem lugar para reunir né André e agora tem aquele galpão bonito lá cada vez se ampliando mais com cozinha comunitária recebendo políticas da prefeitura então a gente olhou muito para isso também para esse viés de como as comunidades podem se organizar em torno de equipamentos mais qualificados bom a parte da questão da qualificação das moradias não precisa nem dizer eu conversei muito também há muitos anos atrás com o Fabiano da Defesa Civil que a gente tinha também esse lado e aí tem uma outra uma outra série de questões que podem ser atendidas com o banco de materiais é até mesmo no campo da geração de renda de incentivo ao cooperativismo a questão do meio ambiente que o professor Carlos falou muito bem que me empolgou muito da gente ter a capacidade de medir o impacto ambiental de recuperar essas coisas que provavelmente seriam descartadas ou degradadas até um ponto de descarte a gente fazer a recuperação desses materiais e qualificar a vida do nosso povo mais humilde então em plena pandemia também aconteceu materiais que a gente recebeu de doação a gente conseguiu construir uma cozinha comunitária para atender lá o povo na ocupação justo então assim há uma série de implicações importantíssimas que a gente tem a partir desse projeto que foi de fato um ponto mobilizador de muitas comunidades de muitas lideranças muita gente perguntando a que pé andava e isso entrou também num outro campo muito bonito que foi o pessoal se apropriar das burocracias dos procedimentos e ver que é possível apesar de ser meio difícil é possível eu acredito que todos que acompanharam essa luta saíram com um aprendizado muito maior de toda toda a burocracia toda a luta todo o debate e eu acho que a gente fez da melhor maneira possível e foi de fato esgotando o debate discordando batendo cabeça e chegando aí a um denominador comum desse grande projeto que vai beneficiar muito as comunidades aqui de São Leopoldo muito obrigado prefeito muito obrigado secretária secretário um abraço para todo mundo muito obrigado senhor Maicon então convido agora o secretário geral de governo senhor Nelson Escolour para fazer uso da palavra quero inicialmente poder cumprimentar o prefeito municipal conheiro e amigo da Livanase ser da alegria da felicidade de poder estar aqui neste momento cumprimentar a minha colega de governo secretária Andréia em nome dela secretária da habitação em nome dela poder saudar aqui todos os demais colegas secretários e integrantes do governo especialmente da secretaria da habitação poder cumprimentar aqui Miguel Rosseto deputado estadual eleito mas com um longo currículo também de vice-governador ministro e tantas outras frentes Miguel alegria poder estar aqui do meu lado cumprimentar o Tadcísio ex-prefeito de Nocomburgo lutador social cumprimentar aqui os professores da Unicinos Maurício Carlos alegria poder estar aqui e me ouvi-los cumprimentar aqui o Naito engenheiros pela comunidade e queria cumprimentar o Naito queria cumprimentar aqui o Fábio e o Jair o Jair Bom que os três na verdade encabeçaram essa proposta e foram persistentes nela e eu queria cumprimentar vocês de forma muito especial cumprimentar aqui a Eliane em nome da Eliane poder cumprimentar todas as entidades aqui presentes e dizer o seguinte este projeto não tenha dúvida nenhuma ele foi bastante desafiador e o prefeito nos cobrava como sempre faz legitimamente bastante nos primeiros momentos nós tínhamos que vencer um processo que era de local quando o Engenheiros pela Comunidade nos apresentou aqui esta solicitação eu lembrando de que o prefeito tinha nos designado que a gente pensasse alguma coisa para aquele espaço da Casa Pedra eu trouxe a prefeito e esse espaço e o prefeito Anais como sempre disse excelente ficar próximo da comunidade ali onde fica o Fábio toda aquela ocupação justa e nós devemos designar lá lembro que teve alguém contrário a nossa ideia proposta tentou fazer alguma mobilização teve uma audiência pública em plena pandemia de forma online que teve uma participação extremamente significativa e o prefeito bateu o martelo esse espaço será para o banco de material nós encaminhamos o projeto para a lei da concessão fizemos a concessão fizemos um ato aqui na verdade para garantir o espaço mas é claro que para nós trabalhadores as coisas sempre são mais difíceis e o Estado brasileiro nunca foi montado para atender quem mais precisa e mais necessita e aquele espaço seria muito simples se a gente tivesse repassado um recurso direto para recuperar ele e um recurso para poder depois desenvolver a política mas tem uma série de alegramento e nós tivemos que aprovar outra legislação na Câmara para poder dar viabilidade este convênio aqui ele tem o objetivo exatamente de dar condições para instalar definitivamente recuperando e ampliando aquele espaço da Casa de Pedra e também para a política do ponto de vista extraordinária porque vamos aqui refletir nos últimos seis anos depois que o Brasil teve um golpe não tem política habitacional nenhuma e o povo pobre perdeu o poder requisitivo como todos nós temos as casas do nosso povo foram cada vez mais deterioradas sem uma política habitacional claro nós aqui passamos fazer regularização fundiária agora a gente vai ter nós temos muita esperança a recuperação de uma política nacional habitacional mas este projeto aqui ele vem dar conta de atender uma fatia extraordinária preservando a questão ambiental para evitar e aqui a gente tem que mandar mensagem para a iniciativa privada da sociedade que tem um banco de material que a gente quer construir entre o poder público e a sociedade organizada e a iniciativa privada para atender as famílias que mais precisam remanejar o material e vamos cuidar da política da produção habitacional portanto é um momento especial sim e é um desafio a gente na verdade poder dar conta deste banco receber material redimensionar para cuidar do meio ambiente e atender as pessoas em vulnerabilidade social mas nós sempre acreditamos no fortalecimento da organização popular e tivemos decisão firme e forte é por isso que estamos aqui parabéns pela entidade engenheiros pela comunidade parabéns a sua liderança municípios que a parceira e a toda a sociedade com certeza faremos uma referência muito importante Miguel Roseto para o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil com este grande projeto um abraço a todos parabéns muito obrigado secretário Nelson para uso da palavra agora deputado estadual eleito senhor Miguel Roseto bom dia a todos vocês prefeito Alivanazio companheiro amigo é uma honra uma alegria para mim participar desse ato é tão importante vou falar rapidamente nós estamos carregados de simbolismo para mim queria cumprimentar a secretária Adriana toda a equipe de governo secretário secretário vereador vereador que não estão aqui por conta de estão em sessão agora nosso amigo Tarcísio Zimmer nossa liderança ex-prefeitos no robô que todos estão aqui todas as as representações populares que estão aqui conosco saudando o Laiton o Jair o Fábio todos os amigos amigos da Frente Moradia Põe Trabalho que querem ficar aqui com a gente todos vocês que estão aqui dizer então da minha professores e professores domicínios a presença domicínios aqui é uma presença que alegra a todos o perfeito Alivanazio a equipe de todos vocês tem construído programas exemplares é verdade para o Rio Grande do Sul e para o nosso país eu acho que esses programas exemplares que nos iluminem que nos animam a olhar para o futuro diferente para a nossa cidade para o nosso estado e para o nosso país quando eu fui convidado para participar dessa solenidade desse ano eu vim porque eu enxergo valores muito importantes nesses convênios e são valores muito superiores aos recursos repassados aqui foi dito eu quero só reafirmar o porquê que me entusiasma tanto um convênio dessa natureza primeiro é uma aposta de uma gestão de uma prefeitura na organização popular isso é muito apostar na organização popular convocar a comunidade a participar das soluções da nossa da nossa cidade programa que enfrenta o tema da moradia do direito à moradia o prefeito Varnazi tem na sua vida esse compromisso desde sempre os conhecimentos Varnazi lutando pelo direito à moradia com qualidade e lutar pelo direito à moradia com qualidade é lutar pelo direito a uma vida com qualidade aqui nós encontramos a universidade o conhecimento emprestando o seu trabalho para a construção de soluções para a comunidade o que é uma relação exemplar aqui nós encontramos a preservação ambiental a agenda ambiental sendo incorporada nesta agenda e aqui nós encontramos se vocês me permitem um ponto de solidariedade para a comunidade é uma convocação a existência de um banco de materiais na verdade é uma convocação é um convite à comunidade a solidariedade a esta própria comunidade é um espaço público sendo construído que permite que esta comunidade empreste solidariedade ao conjunto da comunidade há um estímulo ao cooperativismo há um estímulo à organização popular há um estímulo à preservação ambiental orientado por um direito fundamental que é o direito a morar bem a uma vida divina uma casa é digna boa tudo isso eu enxergo e vocês enxerguem o prefeito Vanaz neste convênio por isso que ele tem uma dimensão muito superior aos recursos que são repassados neste momento porque ele empresta e condensa neste convênio todos esses valores que nos movem movem a todos nós que estamos aqui eu tenho certeza que este convênio o prefeito e companheiro Vanaz e Naito todos vocês ele será mais uma referência exemplar que São Leopoldo constrói e empresta para o Rio Grande do Sul e para o Brasil nesse momento que nós estamos convocados a repensar o Brasil nesse momento que nós estamos convocados a fazer da nossa esperança alegria de futuro para o nosso país nesse momento que nós vamos voltar a enxergar as políticas habitacionais o ministério das cidades a regularização essa esperança enorme da ocupação justo e definitivamente se transformar para ver um dos bairros mais bonitos da cidade de São Leopoldo superando toda essa situação de insegurança então parabéns prefeito Vanaz e toda a sua equipe Naito toda a equipe que participou ativamente deste grande projeto que traz e que condensa tantos valores que nos movem e que nos animam a construir uma nova cidade um novo estado e um novo Brasil um abraço a todos vocês boas festas para aqueles que porventura a gente não se encontra nós estamos entrando no Natal nós estamos entrando no ano novo boas festas para todos vocês e um super 2013 muito obrigado um abraço e parabéns muito obrigado então veremos agora o pronunciamento do prefeito de São Leopoldo senhor Alímbua Nassi bom dia as mulheres aqui presentes queria cumprimentar a todos e a todas e a todos bem vindos bem vindas quero aqui agradecer a presença de algumas lideranças de autoridades importantes neste momento que é histórico aqui na cidade de São Leopoldo sobre o tema que nós temos tratando queria cumprimentar o Miguel Roseto nosso deputado estadual eleito que vai subir em janeiro qual com certeza teremos longas caminhadas aqui no bar pelas nossas batalhas pelas defesas trabalhadoras enfim as pessoas que mais precisam seja sempre bem vindo aqui na nossa cidade eu ia cumprimentar eu ia cumprimentar o Nércio Colauro nosso secretário já do governo em nome dele cumprimentar toda a equipe da secretaria e os membros do governo que estão aqui presentes a Andréia Camila Rodrigues que é secretária da habitação que agora duplica suas tarefas de trabalho com o novo governo temos esperança de que a gente possa retomar o caminho do crescimento do desenvolvimento econômico do social principalmente do sistema urbano do sistema urbano da cidade eu ia cumprimentar ela e a secretaria inclusive que esse projeto faça sob a responsabilidade da secretaria da habitação então a tarefa dela também ainda é maior meus cumprimentos queria cumprimentar o Naito Luiz Gama que é um engenheiro pela comunidade engenheiro sem fronteiras você vai ter que resolver o problema do mundo não dá para falar o nome e registrar o outro isso vai dar problema a gente na semana que vem então queria cumprimentar vocês e parabenizar Arthur, Simplice e o Fábio que estão aqui por não ter desistido desse projeto bem lá desde o começo embora vários debates sejam feitos mas os poucos a gente vai aprendendo que o Estado brasileiro não é da nossa vontade e não é organizado por nós foi organizado na ditadura militar e se mantém até hoje então para beneficiar o povo o diabo é grande então mas eu queria em nome de vocês dois e da comunidade que está aqui uma salva de pão para vocês pela luta persistente pela luta e também queria também cumprimentar aqui os professores da universidade aqui o professor Maurício Ancio Carlos Alberto Mendes Moraes são pessoas dois? A felicidade tinha uma felicidade os professores da universidade vocês sabem que nós temos parceria aqui muito grande com a universidade na área da saúde na área do centro social na área da educação na área agora também desse trabalho social que é muito importante então a universidade a prefeitura municipal elas se integram se nós for somar o que tem de gente da universidade trabalhando com nós em todas as áreas dá uns 3.500 pessoas a 4.000 pessoas tem estudantes estagiários você não tem ideia do tamanho dessa sintonia e agora nessa nova enfrentada eu acho que o desafio queria que vocês pudessem colaborar muito porque eu sei que vai ter muitos desafios vocês têm conhecimento quantos trabalhadores tem que trabalhar para sobreviver a gente que está aqui na cadeira os professores tem mais tempo para ler para pensar também então o papel do conselho vai ser muito importante para poder esse projeto dar certo ser exemplo como a gente constrói tudo por aqui do ponto de vista das políticas públicas de geração séria da sociedade do poder público da universidade da sociedade organizada então sejam bem-vindos e parabéns para vocês que estão aqui com a gente e também cumprimentar aqui o Tarcio Zimmer nosso ex-prefeito grande militante guerreiro aqui da região que tem muito orgulho de ser caro ter aqui quer dizer que seja sempre bem-vindo as portas da cultura estão abertas aqui com as suas experiências com as suas vontades também nos conforta muito também estar na peleia aqui sempre junto com essa comunidade então obrigado por estar aqui tá bom o Andy Sué nosso secretário do meio ambiente que também tem um papel importante vai acompanhar vocês porque a questão ambiental está presente na essência do projeto que é um fundamental isso Paulo Borges que é da defesa civil que é junto com a equipe que está aqui que é um dos espaços que vai precisar e pode colaborar mas também demandar do banco de material em função de quando precisa a gente tem um espaço para poder ter esse diálogo acho que é muito importante Paulo a Secretaria de Direitos Humanos a Virgem Maria de Jesus meus cumprimentos com a equipe dela a Helena Morim que é a presidente de Condírio o conselho aqui no nosso conselho da Cunha da Cunha da Cunha então seja bem-vindo hoje está bem a séria segunda-feira mas queria cumprimentar a nossa Anelza Azevedo que é o nosso diretor que propõe enfim queria cumprimentar todos e a todas aqui do governo municipal e da comunidade e as crianças tem uma mamãe que tem uma mamãe que tem um socorro lá depois da minha deixa eu dizer algumas questões importantes aqui embora seja um ato político de extrema relevância e talvez um dos mais significativos pela experiência inovadora que nós estamos implementando aqui queria aproveitar também para poder conversar com uma comunidade que está aqui presente vou contar uma pequena historinha porque eu sempre falo do que o Estado brasileiro é um Estado burocrático que dificulta a vida do povo e não ajuda sabe que quando o governo Lula em 2006 2005 2006 acho que você lembra depois continuou o governo Lula do governo Dilma tinha um programa que se chamava Hortas Comunitárias eu falo dessa história porque são as histórias que nos ensinam eu tinha um programa de Hortas Comunitárias e esse programa das Hortas Comunitárias a gente buscava 8 mil reais para cada horta nós tínhamos 6 hortas que envolviam lá mais ou menos 200 pessoas que plantavam para receber o dinheiro para sementes aquele equipamento plantavam e colhiam e vendiam vocês sabem que a tábua das Hortas Comunitárias eu respondo um processo até hoje e um dos processos quase não me deixou a concorrer por causa de 8 mil reais e sabe por quê? porque as pessoas não deram o nome das reuniões que participavam quando trabalhavam na Hortas Comunitárias então uma coisa é a vontade da gente a gente criticar o Estado que é burocrático a outra coisa é quando chega aqui na ponta que daí tem um monte de gente para olhar e aí quando olham eles não concordam aí tu esquece a gente vai brigar com a Andreia porque na verdade não somos nós que resolvemos é a parte burocrática é a parte estrutural é a parte jurídica aí para fiscalizar tem 400 para fazer tem 1 aí tu fiscaliza o Tribunal de Contas o controle interno da Prefeitura fiscaliza o Ministério Público fiscaliza a Câmara de Vereadores fiscaliza todos inclusive nosso adversário que sempre fica procurando picuinha para tentar denunciar e criar um processo de desmonto do programa então não tem conversa isso eu quero deixar muito claro se não receber no dia não é porque tem dinheiro é porque falta algum problema o problema não é o que não desfica nem a Andreia o problema é os controles internos que tem aqui e esse programa é um programa grande nós vamos repassar a primeira parcela de 22 mil reais para fazer a prova da casa e para receber a segunda tem que prestar conta que se aprovar do controle interno se faltar uma nota que é uma nota errada pode ser que eu vou parar lá embaixo e vai começar 12 dias 20 dias 30 dias 60 dias e falo isso para uma outra experiência importante eu tenho essa única cidade talvez que tem aqui oito convênios com cooperativas que são reciclagem que envolvem 200 trabalhadores e trabalhadoras nasceram lá atrás até hoje né Eliane tem a rede coordena algumas cooperativas até hoje agora eu consegui resolver sabe por quê? porque a gente fez curso de formação capacitação para as pessoas prestarem conta dos recursos que eles recebiam tem cooperativas que ficavam seis meses sem receber a culpa do ano perfeito fazia manifestação e tu ia ver faltava uma nota faltava uma assinatura não veio direito então na verdade o que eu estou falando aqui é para funcionar como um relógio esse foi a gestão ele tem que ser profissional e tem que ser olhado com muito cuidado e atenção não adianta porque não é nós que decidimos aqui agentes políticos quem decide no estado brasileiro são agentes fiscalizadores que é o cara que faz concurso que assina porque depois que ele assinar se der um processo ele que responde sabe é um monte de coisa eu só estou alertando para isso porque eu sei como é que funciona eu sou oriundo do momento popular eu fui prefeito vindo do momento popular de uma situação virei prefeito liberei tudo com meus primeiros três mandatos sabe quantos processos tem no longo até hoje mais de 60 porque eu liberei tudo e achava que o povo tinha que fazer as coisas com a querida hoje eu me arrependo de fazer isso porque eu estou pagando as contas do processo e o povo não continuou os projetos que podia ser muito importante para a sua comunidade então é importante para a comunidade que funcione é bom para o prefeito é bom para a comunidade porque esse projeto é por seis meses são 102 mil reais renovável e é renovável sem aprovação e sem nada é só renovar mas para renovar ele precisa funcionar e precisa ter resultados e se não tiver resultados e não funcionar não renova e por que a gente fez por seis meses é justamente para que a gente vá também se adequando e melhorando então cada projeto que a gente assina aqui com muito gosto Miguel assina um projeto com muito gosto porque sem que esse dinheiro ele é bem aplicado ele vai na veia ele vai lá no bairro ele vai lá onde o povo precisa ele não vem circulando que a gente só vê notícia não esse vai na veia ele vai chegar na conta da instituição que vai contratar que vai fazer e vai gastar na comunidade na maioria das vezes entendeu então é isso então para que ele chegue na veia ele chegue na veia ele precisa ter esse cuidado para que a gente não tenha nenhum problema do ponto de vista de que as pessoas que fazem o serviço e querem receber recebam porque senão fica o prefeito culpando o morador culpando todo mundo culpou o outro e o cara passando fome aí não dá não é? então não vamos culpar ninguém vamos fazer funcionar que todo mundo recebe e quem deve paga sou eu aqui e quem precisa receber recebe em dia porque está trabalhando e prestou o serviço então eu queria fazer esse registro na área do fato que os professores estão aqui porque é muito importante que são experiências não são coisas que nós estamos inventando o projeto levou todo esse tempo e vocês sabem por quê? sabem por quê? que cada um tinha uma opinião aqui cada um queria um documento cada um achava que tinha a cabeça de bode aqui e outro achava que tinha um piolho lá e assim vai até tu resolver os dois mas resolvemos graças a Deus então esse aprendizado não precisa ser levado pela vida e para fazer o projeto funcionar intensamente e segundo vocês sabem que essa história esse banco de materiais é um projeto do meu sonho também que o que a gente tem de coisas que a gente podia aproveitar e que vai para o ativo sanitário e que é botado o fogo o negócio assustador é muito a gente sabe disso ele anda por aí vocês sabem disso as construtoras derrubam casas e prédios inteiros sabe então nós podemos criar uma rede a partir do banco de material que tudo isso nós podemos daqui uns meses ter que ir lá lotado sem saber o que fazer contando material e não é pecado comercializar também o material é um preço acessível de forma claro que precisa inclusive para criar uma vida própria e um processo próprio e isso nós apoiamos também não tem nenhum problema para ir tem que apenas adequar o projeto que está aí para fazer funcionar para que ele tenha sobrevivência e que não precisa a vida toda do Estado a gente precisa dar o primeiro passo na política pública para que as pessoas se organizem se organizando sejam autossustentáveis aí sim tem mais liberdade mais democracia e pode agir de forma independente do Estado das regras do Estado brasileiro e a burocracia do Estado então veja nós estamos dando um impulso que pode ser seis meses doze meses vinte e quatro meses sem nenhum problema mas a ideia é que ele vai se construir num espaço tal e isso possa ser autogestão e que nós possamos talvez criar outros por um caso impulsionar na região também é muito importante para mim esse projeto e veja quanto é importante naquela casa tinha um morador que usava aquela casa e nós fizemos a reintegração de posse depois eu quis montar uma creche procurei quatrocentas alternativas para montar uma creche procurei associação de moradores procurei grupo de mulheres procurei vereadores procurei tudo lá para fazer uma creche para cento e oitenta crianças comunitárias não apareceu uma vida alma para ajudar aí quando eu doei a terra para o banco do material apareceu dez porque eu ia fazer a creativa agora 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 desculpa agora fugiu fugiu essa é uma linguagem de gente grossa mas veja agora não dá mais porque a gente quando toma decisão toma convicção mas nós ainda vamos lá queremos lá abriamos a creche nós botamos mais 120 crianças naquela creche que nós tínhamos temos outros investimentos para fazer ali que estamos pensando importante mas outra questão portanto eu acho que esse projeto ele tem que ser modelo como foram tantos outros projetos eu disse aqui Miguel o seguinte sabe quantas pessoas nós temos em São Leopoldo trabalhando na transição do governo Lula tem mais de dez pessoas trabalhando lá a partir dos projetos que desenvolvemos aqui é na área da cultura na área da habitação é na área dos eventos econômicos é na área do meio ambiente que está aqui o Anderson todos nós estamos sendo procurados na área da ciência social é na área da saúde que eu cheguei lá em Brasília esse dia para falar dos municípios a primeira coisa que o ex-ministro do governo Dilma estava temporão o pior estava lá que bom que tu está aqui falei que eu estou secretário de saúde lá em Salvador e pedi para vir aqui para colocar a experiência de vocês mesmo numa crise dessa então nós temos referência das políticas públicas em todas as partes como o Tarcílio tem construído como prefeito enfim e esta aqui nós temos uma experiência que ela pode circular também com uma boa experiência e é por isso que eu sempre brigo e insisto muito nas coisas quando a gente faz sirva de exemplo porque na política a melhor coisa é ser exemplo não é conversa é ser exemplo se tu é exemplo tu pode ter certeza que as coisas vão com muita força e energia e se consolida na política nós homens e mulheres que tem uma compreensão de vida humanista de relações democráticas sociais de compromisso com o povo pobre trabalhador temos que ser exemplo os bons exemplos nós nunca podemos falhar nós não podemos errar nós não podemos errar o mundo exige da gente que nós acertamos sempre é claro que tem as suas dificuldades mas a gente que veio de baixo que se construiu como tal que hoje ocupa espaço importante a gente é proibido errar a gente precisa acertar em tudo pra ser um modelo de transformação e de afirmação de uma sociedade e principalmente hoje que nós estamos vendo o que está acontecendo nesse país eu estou falando aqui com um grupo de pessoas que tem cabeça que pensa que tem orientação nós não estamos vivendo uma coisa muito simples no Brasil gente nós estamos vivendo um processo duro duro pesado e pra nós vencer esse negócio nós temos que ter força e energia coragem e ser exemplo de convicção de convencimento da sociedade o que eu vejo nessas redes sociais o que eu convivo no meu cotidiano na minha cidade é algo que me espanta que me assusta que me anota muitas vezes as pessoas sendo ameaçadas assassinadas mortas jogadas as traças enfrentadas proibidas de sair de casa proibidas com material com uma camisa proibidas de falar ou a gente não se deu conta que nós temos proibido de falar quantos de nós não falamos se curvamos se esqueçamos baixamos a cabeça quando a gente enxerga alguém que a gente sabe que é nosso adversário nunca a não ser na ditadura militar não aconteceu isso com nós na nossa cidade que nós vivemos hoje está acontecendo isso é um problema e é um perigo assustador o fascismo nasceu assim ele foi construído a partir do medo do susto do medo do enfrentamento e nós temos que se cuidar mas nós não podemos abrir mão de poder ser bons exemplos e convencer as pessoas do contrário do que está aí na sociedade então nós temos assinando um convite também que tem esta reflexão e esta estrutura por isso que eu insisto muito vocês tem aqui um grande parceiro um companheiro de luta de causa mas é preciso que funcione que funcione bem porque queremos encher a roupa quando a gente falar do nosso problema e nós temos coragem de fazer isso em qualquer lugar então meus cumprimentos a todos vocês queremos ir lá quando começar as obras para nós poder acompanhar de perto e termino dizendo o seguinte sabe o seguinte eu te disse faz muitos anos depois do golpe não deu tempo agora por favor já falei para a André vocês me preparem um projeto da Justo que eu quero entregar em Brasília quando abrir uma externa cidade um projeto de 70, 80 milhões para comprar aquela área de terra para comprar aquela área de terra é um compromisso mesmo que eu possa não conseguir o dinheiro mas que o projeto vai estar lá sendo circulando e debatido para o Ministério vai porque nós temos um compromisso com aquela comunidade de 3.500 esse é o nosso compromisso eu não sei se nós vamos resolver mas falta de vontade desejo e digo para vocês o seguinte para terminar mesmo eu estive em uma festa esses dias atrás e que uma roda aliás era no time de futebol em uma cidade que teve muito mundo de PTC fizeram uma festa e eu fui nessa roda e comecei a circular numa dessas mesas que tinha eu vi que eu fui cumprimentar todo mundo e o cidadão não me cumprimentou mas eu não conhecia ele mas quando um cara não me dá a mão para me cumprimentar eu enlouqueço eu faço muita mesa porque a pior coisa para mim é o cidadão para me cumprimentar eu cumprimento qualquer um mesmo que eu tenha uma maior divergência no nosso jeito porque o meu pai e a avó me ensinou esse respeito com as pessoas e quando eu cumprimentou eu engoli seco e vermelhei logo em seguida já puxei um metro com o outro para não me assustar muito depois fui entender eu disse para ele assim agora eu te conheço mas tu ficou velho porque eu conheci ele é mais novo e ele disse não tu não me conhece mas agora tu está sabendo que eu sou tá bem vou te dizer uma coisa fica tranquilo eu não sou caloteiro eu vou comprar caralho de terra eu vou te pagar pelo que ela vale só eu não ia ganhar porque eu sabia que ela era do outro lado só eu não ia ganhar vou comprar caralho de terra para você para tu não parar para encher o saco e para te dizer que não sou caloteiro ele disse assim eu prefiro não receber o dinheiro da terra mas o outro não pode ganhar veja o tamanho do ódio que se está mas nós vamos comprar aquela terra se nós conseguirmos o projeto e vamos reassentar aquelas famílias e o banco de material vai ser exemplo penduladinho com as pessoas que moram ali vão aprender como é que se lida e como é que se constrói uma sociedade humanitária solidária e responsável um beijo do coração e uma grande abração o prefeito para assinatura do termo de convênio do banco de material de construção no município de São Leopoldo o prefeito eu quero estar do lado dele no Brasil vamos fazer uma caravana aqui ao lado do prefeito aך a a Obrigado. Se acompanhou ao vivo, então, pela Rádio Prefeitura de Saúde ao Pouso, a alternatura do convênio entre a Prefeitura e o Banco de Mata Elétrica. Obrigado a todos e até mais. Bom jogo!